O Emporio das Cortinas apresenta seu novo showroom, oferecendo a clientes e convidados uma noite latina. Quero prestigiar os meus clientes todos aqui da fronteira. Tem produto novo, tem muita novidade, tem coisa de primeira linha, que a gente vai ter exclusividade na cidade. Toda vez que eu inovo e que eu faço algo, que eu busco algo de melhor para os meus clientes, eles me dão um voto de confiança. Eles sempre me fizeram crescer e ter essa coragem. Vimos o crescimento da loja, temos muito orgulho da loja, da empresa e orgulho de saber que nós fazemos parte um pouquinho desse trabalho também. Porque quase 70% da loja é com o mobiliário da nossa marca, que é a Cordaço Móveis. E eu viajo o Brasil inteiro. Dificilmente você vai encontrar uma loja tão preparada, com tanto mobiliário clássico, tão bonito como a loja como a Emporio das Cortinas. São empresários fantásticos, eles acreditam no potencial de Foz do Iguaçu, ele conhece o potencial de Foz do Iguaçu e eles estão preparados para atender todo o alto padrão. Eles são audaciosos mesmo, até pelo trabalho deles, pelos produtos que eles utilizam. Eles estão sempre querendo inovar, trazer coisas novas para a gente, para o ramo de arquitetura. E eu parabenizo eles por uma noite tão bonita. Muitos clientes estão pedindo pub. Então assim, a gente busca colocar nos projetos o que? Uma mesa de sinuca, vários móveis diferenciados que a gente consegue colocar no espaço gourmet do cliente, que pode ser funcional e trabalhar como se fosse um pub. E hoje a Emporio das Cortinas está de parabéns, que eles trouxeram muitas coisas interessantes, que a gente sempre pede também, para a gente conseguir colocar nas obras dos clientes. Tem mobiliário contemporâneo, mobiliário clássico, ela consegue atender a toda demanda de projeto que a gente precisa. Ela sempre tem uma peça para colocar sem nenhum problema e é uma pessoa super prestativa. A loja está maravilhosa, estava falando com eles ali agora, uma mesa de bilhar linda ali, né, aqui no showroom. Então isso é legal, é gostoso, a gente pode ver materiais e produtos novos, isso é sempre bom, né. A gente está revigorando e capacitando aí os nossos, não só a nós, mas nossos colaboradores também, né, que estão presentes. E a gente está aí participando de um grande evento. Eu e minha esposa, além de amigos, somos clientes da loja. E esse coquetel, essa festa aí, vem de encontro a tudo o que eles fazem. Bom gosto, qualidade e também bom preço. A Elisa tem um muito bom gosto, tudo o que ela já fez, assim, de parte de decoração na minha casa, eu adorei e deixei por conta dela, porque o bom gosto é realmente extremo, assim. E essa loja agora ainda remodelada, está melhor ainda. Obrigada, eu agradeço e convido a todos que venham conhecer esse espaço que a gente preparou com tanto carinho. A Elisa tem um bom gosto, tudo o que ela já fez. E a Elisa tem um bom gosto, tudo o que ela já fez. E aí E aí